Mas no fim das contas tu sabe que você bebe leite Se dedica e abraça, várias tripitalistas Lembro que passada seja, deseja não desista Na manobra então pesquista, a obra é a bomba Diversão com evolução, sessão, é nóis na pista Se dedica e abre várias tripitalistas Lembro que passada seja, deseja não desista Na manobra então pesquista, a obra é a bomba Diversão com evolução, sessão, é nóis na pista Só chegar no meu lugar, só tem fechamento Na rota demorou, moro é o departamento Pico e clama, aí é drama, o drama tá em 100% Som na caixa, tá instalando a batera no momento Sem que no chão, abre e pega o meu pelo Tão gritando no aqueiro, ele é vento no relevo O cheio de no pé, pico como o mau elemento Acente o olhar, se sequestrou, se eu Enfeite no...